O Alexandre XRA300 Estou indo ali na Praça de Casaforte Recife, Pernambuco Para o encontro mensal dos Amigos do Santana de Recife O pessoal aí que tem Tem um carro clássico O Voxy Vargas de Santana Vamos lá conferir Tem também uma surpresinha Que é o integrante do grupo Márcio Que está fazendo aniversário A gente vai fazer uma surpresinha para eles lá Que está ficando control Que está sendo um carro Que está ficando bem Que está ficando bem A gente vai chegar Para a frente que o alHEio Que está ficando controlado Não é uma surpresinha Que está ficando controlado A CIDADE NO BRASIL Aqui a direita são prédios da Universidade Federal Rural de Pernambuco Partizotecnia É muito grande aqui o terreno A CIDADE NO BRASIL Lembrando que dia 18 de março de 2018 Teremos o segundo encontro de inscritos Lá em Escada, Pernambuco Organizado por nosso amigo Márcio Motovlog PR E Clebson da CB Twister Vai ser lá no pátio de eventos No centro de escada Aqui é a reitoria da Da esquerda Tem a reitoria da Universidade Federal Rural Tentei Pernambuco Vou deixar aqui em baixo o link De um vídeo que eu fui lá para a escada Aí mostra onde vai ser e como chegar E se eu lembrar eu vou deixar aqui também num card Se você não conhece Vai ficar conhecendo Para você estudante Aqui tem a biblioteca central Você pode usar para consultar os livros Nível superior Se você quiser plantar no seu terreno Mudas de Pau Brasil É só vir aqui Você se informa ali na reitoria ou na biblioteca Eles lhe dizem onde você pode pegar Gratuitamente Bada curva Quando tem calourada Quase não consegue passar a carro aqui É tanta gente que invade a pista Acabamos de passar pela entrada de dois irmãos Zoológico Estamos passando por baixo da BR-101 Aqui é a Avenida 17 de Agosto Estamos passando por baixo da BR-101 Estamos indo para a Casa Forte Jair Pass 50 Doldrinho Jestem passando por baixo da BR-101 Toca põe da列ia Aqui à esquerda tem um açude de apipuque, antigamente aí tem até pedalinho, mas hoje em dia não tem mais. Você tem que ter cuidado que é cheio de radar. Vamos lá. 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 Aprendei com o Gustavo Aprendei com o Gustavo, vim com qualquer carro ou veículo, menos Santana Aprendei com o Gustavo